Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui num vídeo muito interessante hoje, que é o da Composteira Orgânica, um vídeo que todos nós devemos ver, que assim estaremos preservando o meio ambiente. E aqui tem tudo que você tem em casa e eu vou mostrar pra vocês, olha só. Papel picado, casca de ovo triturada, resto de alimento, né, como frutas, legumes, vegetais. E borra de café. Então, tudo que você tem em casa. Vai me dizer que você não tem esses quatro ingredientes em casa? Tem sim, não tem? Então, bora lá começar uma composteira. Aqui, ó, nesse conteúdo aqui, ó, nesse container reciclado, que veio salada aqui dentro. Vamos lá? Vou ensinar pra vocês, super facinho. Let's go! Vou ensinar vocês a também a fazer, ó, uma composteira com torneirinha. Essa aqui é a mais fácil pra tirar o chorum, quando tem torneirinha. ó, tá aí uma caminha. Aqui vai ser absorvido qualquer líquido, tá? Porque vai ficar dentro de casa. Próximo passo são as nossas minhoquinhas. Aqui, gente, tem minhoquinhas, né, olha só. Tem micro-organismos. Esse aqui já são, já é uma terrinha de humus de minhoca. A terrinha que elas fizeram, fizeram. Essa terra aqui era tudo essas comidas que tem aqui. Então, vamos lá. Vamos acrescentar elas aqui no cantinho. Faça você também, sua composteira em casa. Funciona, viu? Funciona muito. Aquele seu resto de comida que ia pro lixo, estragar o meio ambiente, não vai mais. Vai virar terra orgânica. Você pode até vender o seu composto orgânico. E aí, no Brasil, como é calor, é muito mais rápido ainda. O composto orgânico decompõe muito mais rápido. Está aqui a comida batida. Tem um vídeo aí que eu preparei tudo. Então, gente, quando ela tá batida assim, a minhoquinha come ela mais rápido, tá? Porque, né, ó, imagina você, o tamanho da boca da minhoquinha. Então, ela come mais rápido. Você tem composto orgânico mais rápido. Ou se você tiver o tempo de bater, você bate. As minhas composteiras lá de fora, eu não bato. Eu ponho em pedaços. Mas a de dentro de casa, nos vasos dentro de casa, eu bato pra a decomposição ser mais rápida. Gente, é muito legal fazer compostagem. Nossa, é muito bacana mesmo. Você se sente muito bem depois que você começa. As minhoquinhas viram suas amigas. Ó, tem umas fujonas aqui, ó. Achei umas minhoquinhas tentando fugir. Uns filhotinhas. Vamos comer agora, minhoca. Olha aqui que pasta bonita. Pronto. Agora, vamos acrescentar borra de café. Ó, vamos fazer tipo como se fosse um bolo aqui, ó. Pronto. Olha que bonitinho. Agora, a gente vai usar aqui, ó, a casca de ovo triturado. Por que a casca de ovo triturada? O que deu pra perceber, fazendo compostagem, que a casca de ovo é dura, né, gente? Então, a minhoquinha, coitada da minhoquinha, toda vez, quando tem, assim, composto orgânico pronto, sempre tem pedaços de casca de ovo. Ele demora mais também pra se decompor na terra, né? Então, ele triturado assim, a minhoquinha dá conta dele, ó. Então, elas ficam bem atraídas pela essa casca triturada. A gente vai polvilhar aqui por cima. Aí, você vai perguntar pra mim, você tá fazendo tão bonitinho? Pode misturar tudo? Pode. Pode misturar tudo, sim, com certeza. Só tá fazendo diferente. Pronto, olha aí. Então, aqui tá o banquete pra nossas minhocas. Elas estão aqui. Então, a hora que elas quiserem vir aqui e começarem a comer, elas comem. Quando elas quiserem voltar, elas voltam lá pro próprio habitat dela. Aqui, ó, a gente pode fazer uns buraquinhos pra entrada de ar, porque pra decompor a gente precisa de ar também, né, pessoal? Pronto. Ó, eu gosto de fazer em potinhos pequenininhos assim, que o resultado é muito mais rápido. Agora, sem esquecer, né, porque a gente não quer aqueles mosquitinhos de banana aqui rodeando, a gente vai cobrir com papel, que assim o cheiro fica absorvido mais, né? O papel, ele vai esconder o cheiro da comida. Mais ainda, temos que colocar mais uma proteção. Pronto. Agora, a gente tem bastante papel, né? Marrom, assim, por causa das sacolas de supermercado. Pronto. A máquina também, ela pica caixa de papelão. Pronto, olha isso, tá? Agora, para garantir, pra respirar também, a gente não pode tampar com coisas que não tem buracos. A minha preferência é a meia calça, sempre foi. As meia calças, o mosquitinho não passa aqui. Então, olha só aqui, o resultado final, como ficou bonito. Aqui vai dar pra ver as minhoquinhas passeando de noite, comendo toda essa comidinha. Tá aí. Já, já aqui teremos composto orgânico para nossas plantinhas. Vamos pro próximo? Let's go! Então, agora, vamos fazer essa daqui, que vai lá pra fora. Vamos lá. Pedras. Então, vocês vão perguntar o porquê da pedra. A pedra aqui nesse fator seria pra drenagem. Tá vendo aqui a torneirinha? Então, a gente põe pedra, ó, até aqui assim, tá vendo? Pra que quando descer o líquido, não descer o líquido junto com terra, com comida, com pedaço de milho, né? Então, pra quando descer o líquido, descer só o líquido, só o churum, entendeu? Então, a pedra vai drenar toda ou qualquer impureza. Então, vamos lá. Papel. Vamos fazer uma cama. Agora, vamos colocar as minhocas. E se você tiver suas minhocas sem ser essa terrinha aí, vocês colocam um pouco de terra, tá? Ó, eu vou acrescentar com um pouquinho mais de terra. E aí, vai ser a casinha delas. Quando elas quiserem voltar, elas vão voltar aqui. E agora, a gente vai jogar toda a comida batida em cima. Olha só, agora vamos colocar a borra de café. Então, tudo que você tem em casa, muito facinho fazer uma composteira orgânica. Aí, ó, borra de café. Dá uma misturadinha. Não tem regra certa, pessoal. Fazem do seu jeito que vai dar certo. Então, a casca do ovo triturada. Eu dei as minhas dicas pra vocês. Agora, vocês põem, né? Com seu toque especial. E vê o que vai dar certo, o que não vai dar certo pra você. Pronto, ó. Aí está. Agora, pra cobrir o odor, pra não atrair moscas, a gente vai colocar papel picado. Se você não tem o papel picado, você vai colocar folha seca. Bastante folha seca. Que também vai fazer o processo aí de decomposição, como o papel também faz. Aí está. Temos uma composteira prontinha. Agora, vamos colocar, né? A meia calça. Eu pego as meia calça da minha sogra, tudo. Gente, é importante que a meia calça não tenha buraquinho. Igual esse buraco aqui, ó. Esse buraco aqui, ó. Não está bom. O mosquito vai entrar aí. É importante estar assim, ó. Sem nenhum buraquinho. Então, aqui, temos aqui, ó. Nossa composteira. Com a torneirinha. Os primeiros líquidos que saem não é chorum, viu, pessoal? O chorum só vai sair depois que toda essa matéria orgânica aqui tiver entrado em decomposição. Viu? Quando você vê que já está no aspecto de terra. Com esse aspecto, vou pegar pra vocês, ó. Com esse aspecto, olha só. Esse daqui é uma terra que as minhoquinhas fizeram pra mim. Dessa mesma composteira. Ai, minhoca. Não gosto mais, hoje em dia, de pegar muito em minhoca, não. Mas, antes, eu não importava. Mas... Aí está a minhoquinha. Olha uma aqui, ó. Estava bem na casca do ovo, ó. Peguei ela no flagro, ó. Olha ela lá, ó. Estava passeando na casca do ovo triturada. Está vendo, ó? Eles gostam muito da casca de ovo triturada. Então, ó. Essa terra curada aqui, que tem micro-organismos, né? Essa terra curada aqui, esse chorum maravilhoso é dessa terra. Tá? Então, depois que vira terra, humus de minhoca, que vai te dar um chorum bonito assim. Curado, sem cheiro, e lindo. Olha, gente, que chorum lindo. Parece um café gostoso, pretinho, de tarde, hein? Eita, trembão. Mas está aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Espero que tenham incentivado a vocês também a fazerem uma composteira orgânica. Vocês viram que foi muito facinho. Olha só o que eu tenho mais. Eu fiz essa pequenininha aqui ontem. Não coloquei papel por cima. Ela vai ficar aqui dentro de casa também. As minhoquinhas estão aqui nesse cantinho, ó. Fiz essa ontem. Também tirei a meia calça. Mas, ó, uma aqui com meia calça. Fiz essa aqui também ontem. Em containers pequenininho assim, gente, o resultado é mais rápido. Tem resultado muito mais rápido. Olha aqui, ó. Parece um marmitex. Olha aí as minhoquinhas aqui. E aqui, tá? Comida, borra de café, é igualzinho a gente fez. Então, ó, pequenininho assim, o resultado é maior. Aqui estão as duas que a gente fez hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter incentivado a vocês a fazerem também a reciclar o seu próprio alimento. Gente, se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que é muito importante saber fazer compostagem orgânica. Fiquem todos com Deus e um beijão. Tchau! Tchau! Tchau!